O que nós temos aqui hoje, turma, pra mexer é uma Philco Ford, né, daquelas de 17 polegadas. É uma TVzinha aí relativamente comum, essa que tá em bom estado. Vamos fazer a manutenção, ela não é minha, tá, é um serviço que eu vou fazer pra uma pessoa. E nesse momento eu vou fazer primeiro uma avaliação, tá. Vamos dar uma olhada o que que acontece com essa TV. Pelo que eu pude, eu tô conversando com o proprietário, a televisão, ela funciona, mas parece que ela tá acerrilhada, tá. A magia tá acerrilhada. Eu vou fazer um teste... Tem que ligar na tomada, né, se é interessante. Aparentemente, pelo que eu vi, andei conversando e pelas fotos, é uma TV que não foi mexida, tá. O cabo ali foi trocado, mas a televisão em si parece que não foi mexida. Pelo menos, se foi feita alguma coisa, foi feita uma coisa mais superficial e mais pro lado do corretivo, porque ela ainda tem capacitor a óleo. Preciso dar uma olhada na capacitor da fonte, porque dessas televisões elas ficam bem ruins. Vou colocar aqui no canal 8. Tá demorando um pouco pra aparecer a imagem. Tá bem estável a vertical. Tá um pouquinho instável. Ó, tudo tá legal. Vou fazer umas avaliações iniciais primeiro, né. É, o vertical dela tá um pouco instável, né. Essas televisões elas já estão começando a sofrer de capacitores velhos, né. Contraste. Não atua muito, contraste. É o contraste esse aqui? É o contraste esse aqui. Esse aqui é o brilho. Não tá atuando muito bem, não. Colocar o áudio, né. Pra gente testar o áudio também. O áudio tá legal. Tem um ruidinho no fundo. Mas essas TVs elas... Esse ruído tá um pouquinho mais alto do que esperado. Mas essas TVs mais antigas... Elas são esperadas que tem algum nível de ruído no fundo, tá. Aqui não tá tão incomodando não, tá. Mas ela tá um pouco serrilhada, tá vendo, ó. Eu vou pausar aqui, ó. Tá vendo, ó. No vídeo que o rapaz aí mandou, ele tava bem pior até. Isso aqui geralmente tem a ver com sincronismo, né. Horizontal. Geralmente é filtragem de sincronismo horizontal, tá. A gente vai ter que fazer um... Eu vou propor um recapzinho nessa TV. Ela estabilizou, né. Agora que esquentou, ela estabilizou. De repente esse ruidinho pode até ter a ver com esse serrilhamento aí. Alguma fonte, né. A fonte às vezes tá com filtragem e já não tá muito legal. Enfim, só a gente... Vamos abrir ela, vamos ver como é que tá visualmente inicial, né. Inicialmente visual. Vamos ver como é que ela tá. Primeira coisa, abrir ela, né. Primeira coisa... Eu, pelo menos, que eu gosto de fazer, né. Minha forma de trabalho é... Observar... É... Sem mexer em nada o que tá acontecendo aqui, tá. Ó. A gente pode ver por aqui que... Se teve manutenção... Deixa eu ligar a luz aqui. Faz muito tempo, tá. Porque as soldas, elas já estão bem... É... Bem opacas, tá vendo. Mas eu acredito que... Assim... Pela forma, tá vendo, ó. Da solda, não teve nada mexido por aqui, tá. Talvez aqui, ó. Alguma coisa aqui. Aqui é um capacitorzinho, tá vendo. Mas em princípio... É original. A gente não pode... Olhando assim, não dá pra dizer nada. Tem um diadinho aqui. Princípio, nessa placa aqui... É... Não teve nada, tá. Princípio, tá. Algumas suspeitazinhas, assim. Mas nada... Muito incrível. Aqui nessa placa já é diferente, tá vendo, ó. Teve bastante coisa mexida aqui, ó. Isso aqui, com certeza, são soldas que foram feitas depois, tá. Eu acredito que aqui seja placa de deflexão... E... De áudio, talvez, né. Não sei. Eu não lembro exatamente. E aqui, na parte da fonte, ó. Capacitores originais ainda. No princípio... Na... Essas capacitores são originais, né. Capacitor de óleo. Vamos ter que trocar. Vou falar pro proprietário trocar. Esse fusível... Ele já foi mexido, tá vendo, ó. Isso aqui é um fusível. É um fio... Que funciona como fusível. É um fio de tamanho específico, tá. Não é qualquer tamanho de fio que você coloca aqui. Ele tem o código, né. Código... AWG. Então tem que colocar direitinho aí. Mas em princípio... Talvez... Talvez esse aqui tenha sido mexido também. Eu acho que essa TV já foi feita uma manutenção aí na deflexão. Talvez até do vertical. Os... Transistores parecem ser originais, tá. Aparentemente são originais. Esse aqui... Não dá mais pra ver. Tá tudo enferrujado, né. Mas em princípio... A gente consegue... Vai conseguir determinar pelas soldas aqui. Mas em princípio é original. E aqui na parte da fonte também. Capacitorzinho original. Até que ele tá numa... A aparência dele até que não tá ruim, tá. Mas o ideal é trocar isso aqui. Ahn... E é isso que a gente pode perceber, né. Tem uma... Aqui também teve uma... Uma manutençãozinha, tá vendo. Mas em princípio é só isso mesmo. Então o que é que a gente vai ter que fazer aqui? Vai ter que fazer o recap aqui. Não tem jeito. Tá. Porque... Por exemplo, esses capacitores aqui, ó. Não vale a pena ficar... Medindo. É só dor de cabeça que você vai ter. A probabilidade de ele estar estragado é gigantesca, tá. Esse aqui também, ó. Por exemplo. Fala na aparência dele. Você já percebe que ele não tá... Ele já tá... Pedindo socorro, né. Então aí você vai trocar aqui... 60, 70% dos capacitores e vai ficar com 30 velhão aí. Não faz sentido, né. Então aqui, essa TV merece um recap, tá. Eu vou ter que fazer uma limpeza também. Porque tem alguns pontos já de oxidação. Algumas coisas aqui já vão ficar marcadas. Ó, esse carinha aqui. Que eu acho que foi trocado, inclusive, tá. Esse metálico aqui. Esse aqui é original. Esse aqui eu acho que foi trocado. A deflexão da TV fica nessa parte, tá. Eu comi bola. Porque faz um tempo que eu já não mexo nessa televisão aqui. Tem alguns fios que foram ressoldados por algum motivo. Não sei se essa placa aqui, ó. Por exemplo, aqui. Não sei se na hora que a pessoa tava fazendo a manutenção, soltou o fio. Ou se ela precisou retirar essa placa. Mas enfim, isso não é muito relevante. Aqui nessa etapa, como eu mostrei, foi trocado esse cara. Esses daqui eu acredito que não. Esse aqui também foi trocado, tá vendo? Foi feita aquela manutenção bem do tipo, queimou uma pecinha, troquei só aquela pecinha, tá. Mas é o que eu imagino que tenha acontecido aqui, tá. Eu não verifiquei nada disso aí. A gente não precisa de uma avaliação mais profunda que isso pra fazer um orçamento, tá. Eu vou ver com a pessoa se ela quer que faça uma limpeza mais profunda. Ou se é só uma limpeza mesmo mais basicona, né. Passar o pincel, alguma coisa assim. Porque senão, uma coisa é a gente fazer uma limpeza superficial. Outra coisa é a gente ter que desmontar tudo isso aqui, né. É bem mais difícil desmontar. Eu vou ver com a pessoa aí. O que ela pretende fazer. Uma coisa que eu reparei aqui, né. Comecei a fazer a limpeza. O rapaz aprovou. Eu achei que tinha quebrado esse resistor, mas não, ó. Ele já tava, ele foi remendado. O que quebrou foi a remenda, tá vendo, ó. Eu ia na gotinha de solda aqui, ó. Já tava soldado, ó. Não sei se dá pra ver direitinho aí. Mas ele tem uma gota de solda. Ó. Ele tem uma gotinha de solda aqui, então já tava arrebentado, né. Enfim. Aí a gente consegue ver algumas outras coisas também, ó. Esse resistor aqui já foi trocado, tá vendo? Eu acredito que esse capacitor também já trocaram. Até mesmo que esse capacitor parece ser até mais velho do que essa TV, né. Quer dizer, trocaram pra um capacitor velho aqui, né. O que nessa época aqui era bastante comum, tá. E acredito que... Ó, temos um de óleo aqui. Bom, eu fiz aqui, ó. Ficou legalzinho, tá, ó. Eu prendi. Eu usei mesmo o resistor, tá. Eu fiz um remendinho aqui, né. Mas aí eu fiz um... Eu emendei com o fiozinho aqui. Torci ele pra não soltar, né. Não só... É... Encostar um no outro e soldar, porque não fica legal, né. Aí tá aqui, ó. Coloquei as plaquinhas pra... Pros capacitores não soltarem, tá. Eles tão presos aqui. Aqui não dá pra ver, mas, ó. Eles tão presos aqui. O terra deles na carcaça, tá. Então assim ficou bem preso, ó. Bem fixo, tá vendo, ó. Pra não dar curto, né. Não acontecer de dar curto circuito e tal. E vamos testar, né. Primeiro testezinho aí. Vou tirar um pouquinho aqui a luz. Vou colocar aqui na tomada. Ih, caramba, hein. Esse barulhinho. O filamento ligou. É bom sempre a gente observar aqui. Um dos capacitores foi aqui pra cima, tá vendo, ó. Eu tirei aqui de baixo que não cabia. Pise aqui em cima. E os outros três aqui. Porque eles são quatro, né, ó. São quatro capacitores. Eu coloquei eles pra cá. Um deles eu subi aqui. Ah, aí, ó. Tá legal. Bacana. Podia até fazer um testezinho com imagem. Mas eu vou fazer isso offline, tá. Porque tem aqui, ó. Isso aqui pode ser alguma coisa de frequência. Que às vezes quando a gente troca o capacitor assim, né. Às vezes desajusta um pouco. Tem que reajustar a TV, né. Mas legal. Ela funcionou. Tá funcionando. Contraste. Aliás, esse aqui é o contraste. Esse aqui é o brilho, né. Tá atuando um pouco o brilho. Bom, depois a gente dá uma olhadinha aí. Nessa parte aí. Eu também substituí esse cara. E esse aqui, né. Um deles era esse aqui. E o outro. Esse aqui. É isso aí, né. Vamos. Agora vamos dar. Vou dar um trato aqui na fonte. Vou substituir esses dois caras. E vou. Fazer um teste de novo. Só trocando esses dois caras, tá. Esse aqui é de poliéster. É o do acoplamento aqui da. Da bobina. Creio que seja do horizontal, tá. E aí depois a gente vem e ataca aqui, tá bom. Por partes. Sempre assim. Por partes. Eu ainda acho que vou deixar. Vou colocar uma imagenzinha nela. Fazer só uns testezinhos. Pra ver se ela fica 100% legal, né. Ver se não tá esquentando o capacitor. Nada. Aqueles testes práticos. De praxe, né. Eu costumo fazer fonte. Testo ela pouquinho. Aí eu troco. Às vezes tem algumas outras partes de potência, né. Que nem amplificador de vídeo. De potência não, né. É de potência. Você pode dizer que é de potência. Mas de tensão que... Ou essa tensão um pouco mais elevada. Que nem saída de vídeo e tal, né. Essas coisas. Nessa TV até que não tem. Não tem, assim, nada evidente, né. Mas tem televisão que tem... Parte de vídeo mais separada, né. Com tensões mais elevadas. Interessante, às vezes... Às vezes é bom separar. Mas nesse caso aqui não. Eu vou fazer a fonte. Vou deixar ela ligada. E aí talvez eu faça a parte de deflexão. Que é aqui, né. Deflexão. Tem alguma coisa aqui também. E mais... Aqui tem... Acho que tem mais um pouquinho de fonte também aqui. E vamos fazendo assim. Por etapas, partes. Eu não vou filmar todas, tá. Mas eu vou fazendo por partes e testando. Partes testando. Partes testando. Se der um problema a gente já sabe que... A maior probabilidade de problema ter ocorrido na última etapa que a gente fez a... Manutenção, né. Então a gente não tem que pesquisar. Faz a TV inteira e depois dá um problema. Aí depois a gente tem que ficar testando a TV... Parte por parte da TV, né. A gente não consegue isolar o problema, né. Mas é isso aí. Vamos lá. Eu vou testar aqui. E depois eu já venho já com uma outra parte. Ficou bem estável. Ainda tem alguns ajustezinhos pra fazer, né. Ainda tá com o serrilhado. A gente precisa dar uma olhada nisso. O que eu fiz aqui? Troquei os capacitores à fonte de 15 volts, tá. Esse cara aqui... Acho que foi uma tentativa. Aqui já trocaram. Uma tentativa de arrumar esse serrilhado aí. Eu troquei o... Horizontal. Aqui eu vou ter que dar uma olhada. Porque tá uma... Comecei a dar uma olhadinha. Tá uma gambiarrazinha, né. Olha esse fio azul tá... Só encostado ali com o soldo. Vamos dar uma melhorada. E isso aqui é uma baita de uma gambiarra, né. Agora que eu vi. Agora que eu vi isso aqui. Que gambiarra. Esse aqui é um... É um bypass aqui no potenciômetro, né. Eu vou tirar ele e vou ver o que vai acontecer. Eu acho que vai sair a frequência do horizontal. Vamos ver. Dá uma gambiarra. Aí, ó. Dito e feito. E não dá ajuste, ó. Pro lado, pro outro. E não dá ajuste. Vamos ter que dar uma... Uma olhadinha aí nesse horizontal também. No cenadorzinho dele. Vê esse capacitor aqui que trocaram. Vê que que... Ai, o que é. Pode ser até que essa aqui tá com defeito, ó. Substituir. Agora sim, hein. Quer ver? Ó. Pro lado, pro outro. Claro, eles... Nas laterais, eles saem, ó. Nas televisões modernas, é chamado de correção de fase, né. Ela vai um pouquinho pro lado, um pouquinho pro outro. Que nada mais é do que a frequência horizontal variando. Se a gente variar muito, ela sai de um lado. Se a gente variar pro outro. Ela sai pro outro também. O importante é ela ter essa faixa de ajuste aqui, ó. Tá legal. Ainda tá com pouquinho de serrilhado, né. Agora o próximo passo, eu vou fazer o recap aqui no... Terminal horizontal. Deixa eu desligar ela um pouquinho. Esse barulho é porque ele é o tubo descarregando, tá. Eu fiz... Não sei se eu mostrei, mas eu fiz a troca aqui do... Capacitor do horizontal, né. Do já... Capacitorzinho de largura ali, ó. Coloquei um de dois... De dois K2. A TV pede de um K5. Mas aqui não vai ter... Pequenas diferenças não tem problema, tá. Não é muito legal colocar pra baixo, tá. Às vezes eu... Você até pode pôr, que nem na safarezinha. Eu coloco dois... De... Igual esse aqui. Dois... De dois... De vinte e dois, né. Dois K2. Mas... É sempre bom não fugir muito. Esse azulzinho. É esse aqui. Esse aqui não tava ruim, tá. Mas esse... Esse capacitor aqui é da época das... Das valvuladas, hein, cara. Meu Deus do céu. Isso aí é velho. Até mesmo porque esse aqui não é tão crítico, né. Ele é um... Ele faz o acoplamento aqui do... No horizontal, um acoplamentozinho. O que eu vou fazer... Vou trocar esse capacitorzinho aqui, ó. Não tem muito... Aqui, né. Esse do meio. Eu tô dando uma observada aqui na... Circuito. Esse comparador aqui de fase do... Horizontal, ó. Já foi mexido. Aí... Parece um... Um N60, né. Esse aqui. Esse aqui eu acho que é o original. Esse aqui é o... Acho que foi substituído. Eu vou... Dar uma olhada com o que pode ser colocado aí. Não vai ter jeito não. Vai ter que reenrolar o mesmo estrafo. Ó o barulhinho dele. O barulho pode vir, sim, de uma frequência ruim na osciladora. Ou uma onda meio deformada, né. Mas aqui não tem mais muito o que fazer, não. A imagem tá boa. Tá bem estável. Mas ela tem esse tremeliquezinho, tá vendo? Bem nos cantinhos da imagem. Ó, tá vendo? Ó. Isso aí deve ser algum sentalhamento interno do trafo. Eu vou reenrolar esse trafo aqui. Se não for ele... Aí... Tudo bem, né. A gente... Continuar procurando o problema. Obviamente não... Vou cobrar por um erro meu, né. Mas... Eu já fiz tudo que dava pra fazer aqui, cara. Não tem jeito não. Vamos ter que trocar esse trafo aqui pra ter... Eu já medi a onda aqui, né. E... Tá legalzinha. Então, acredito que seja o trafo. Pode eventualmente ser alguma coisa aqui. Eu não acredito não, porque não tá deformada a tela, tá. Então, acredito que seja o trafinho mesmo. Muito difícil, muito raro. Dá problema no trafo. Mas acontece, né. Esse aqui é mais comum lá nas valvuladas. As valvuladas costumam dar problema no trafo vertical. Mas na... Assim, televisão... Transistorizada é muito difícil. Ó, turma. Tá aqui. Eu montei o trafinho... Refeito, ó. Parou de fazer ruído, né. Faz um ruído bem baixinho, ó. Mas aí já é natural, né. Coisa natural. E... E aí parou, ó. Ela tá um pouquinho estável pra cima e pra baixo. Mas, ó. Não tem mais... Não tá mais tremendo. Deixa eu tirar a luz aqui, ó. Ó, não tem mais aquele extremelique. Tá vendo, ó. Nas bordas, parou. Não tem mais. Vou ver porque que ele tá instável aqui pra cima e pra baixo, tá. Talvez seja alguma coisa aí na... Cancelador de ruído. Mas, ó. Não tem mais. Ficou muito bonito, cara. Ficou muito bonito. Aqui, é... Eu acho que eu não cheguei a comentar. Eu troquei isso aqui porque lembra que o brilho da televisão não tava baixando muito? É por causa do controle mesmo, tá vendo, ó. Máximo e mínimo. Agora ele chega no mínimo. Esse aqui, no caso, é logaritmo. Tá vendo o Azinho aqui, ó. Quer dizer que ele é... Esse potenciou metrilogaritmo, não é linear. O que não serve aqui pra... Pro nosso caso. Isso aqui é só um teste. Às vezes a pessoa... Não é sempre assim, tá, turma. Tem que analisar o projeto da televisão. Mas, às vezes, a pessoa, ela começa a rodar aqui, ó. E aí, já... Logo no comecinho, já some, né. O brilho da tela. E ainda tem muito potenciômetro aqui pra girar e a tela já tá escura, né. Por que que isso acontece? Porque o potenciômetro é... Tá errado, linear. É, perdão. O correto é linear e tá colocado um logarítmico, tá. Logarítmico é mais para áudio. Geralmente, esses controles, geralmente, são lineares, tá. Mas tem que olhar sempre o projeto. E... Esse aqui, ó. A gente... Deixa eu ver se eu consigo pegar os dois juntos. Ó. Eu vou girar só um pouquinho. Ó. Já apagou toda a tela, tá vendo, ó. Eu mal girei, ó. Vou girar. Aqui a tela já tá escura. Eu vou voltar o brilho máximo pra gente ver como roda só um pouquinho, ó. Tá vendo? Como rodou só um pouquinho. Aqui a tela já tá escura. Ó lá. A tela já tá escura. E ainda tem muito potenciômetro pra girar, ó. Né. Porque isso acontece porque é linear. Tem que olhar o projeto, né, da televisão. Lembrando mais uma vez. Mas, geralmente, tem que sempre observar se não foi trocado esse cara. Às vezes foi trocado por um errado. O cara só tinha isso na hora. Técnico, né. Mas é isso. Agora eu vou trocar esse cara. Eu vou ver por que que tá sambando pra cima e pra baixo. Pode ser por causa desse potenciômetro. Eu vou fazer um teste nele. Quero fazer um teste, tá. Eu vou tirar ele aqui de trás. E vou colocar um outro. Eu já comprei aqui, ó. Eu vou ver qual dos dois encaixa melhor aqui. Mas eu acho que vai ser esse aqui mesmo, ó. A gente corta o eixo. Esse eixo é meio fino, né. Mas eu acho que a gente fazendo essa ranhura aqui não vamos ter problemas. Esse aqui é um de 100K. Esse aqui é o do brilho. Ó, é linear. Esse Bzinho aqui é linear. Esse aqui é pro brilho. E esse aqui é para eu fazer o teste no vertical. 4K7 linear. Tem um outro aqui que eu deixei de reserva aqui. Se eu precisar fazer algum outro teste numa outra TV. É um de 100K linear. Depois eu vou comprar alguns outros também aí. Pra ir de reserva. É sempre bom ter essas coisas, né. Pra fazer o serviço mais rápido. Mas tá aí. Depois eu também vou dar uma olhada aqui na fonte, ó. A fonte eu tenho salada mista de diodos, tá vendo, ó. Tem um 4017 normal e tem um STK aqui desse outro lado, ó. Eu vou trocar esses diodos aí. E tá quase pronta, cara. Não tem mais muita coisa pra fazer. Eu vou dar uma olhada aqui na área do áudio. Esse aqui é do áudio. Tem algumas coisinhas aqui também na sintonia. Enfim, né. Tá bem encaminhado. Eu vou fazer isso tudo. E aí eu já volto aí com a televisão já praticamente pronta, né. Montada, só pra gente dar uma olhada no resultado final. Gente, eu fui dar uma inspecionada aqui no TV18. Que a TV já tá com umas linhas de retraço, né. E aparentemente pelos testes que eu fiz. Não consegui detectar nada no vertical aqui, tá. Só se for algum capacitorzinho muito escondido ali. Alguma coisa muito sutil, tá. Mas eu já, eu acabei até trocando os... Aqui, ó, né. Pra fazer um teste, ó. Amplificador de vídeo, pré também, aqui por aqui. O capacitor de acoplamento também, ó. Que às vezes pode ser que ele dá defeito ali. Dá umas linhas de retraço, enfim. Aí quando eu fui ver aqui, ó. Dá uma olhada, galera. O TV18 tava colado aqui dentro. Ele tá colado. E o que é pior? Ele se desmontou. Eu acho que... Pegaram o TV18 e... Esse aqui é o retificador de alta, né. Montaram ele de qualquer jeito e colaram ele lá. Você vê que aqui parece que tá quebrado recente, né. Mas aqui não, ó. Tá vendo? Como que ele tá enferrujado internamente. Eu tenho um TV18, mas eu vou ter que procurar. Que saco, cara. Por esse aqui eu não esperava, não. Olha como é que ele tá. Não sei se ele é bem a causa, né. Pode ser que não seja. Mas... Sempre é bom a gente fazer uma verificação, né. Agora eu vou achar o meu outro TV18. Pra instalar aí. Coisa, hein. Troquei o TV18 ali, tá. O antigo tá aqui. E... Aqui agora eu tô com um pouco de pressa com essa TV, então eu não tô conseguindo fazer muito detalhado, tá. Mas... O branco dela melhorou muito, cara. Muito. Aqui também eu já troquei o... Controle aqui. Esse é linear. Olha como é que ele... Ele é bem mais suave, ó. O controle, ó. Como que ela vai escurecendo bem gradual. Tá vendo? Muita diferença. E uma outra coisa que eu não consegui mostrar, até mesmo que eu não posso colocar outro diodo de volta. Acabei, acho que nem fazendo take. É que a imagem antes, ela tava... Conforme se aumentava e diminuía o brilho, ela diminuía e expandia. Diminuía e expandia. Isso pode ser um problema de tubo, pode ser um problema de retificadora. Geralmente é tubo, tá. Mas aqui, ó. Ela não tá mais... Expandindo. Um pouquinho, uma pouca coisa é normal, tá, turma. Mas ela tava expandindo bem. Ela encurtava, às vezes, até o vertical aqui embaixo. Encurtava um pouquinho. Agora, o problema tá aqui, ó. Ela tem algum problema no circuito mesmo de... De vídeo ou vertical. Acho que é de vídeo, cara. Ó, tá vendo as linhas de retraço? Essas linhas de retraço. Geralmente, quando a linha de retraço é na... É na tela inteira. Geralmente, o problema é de vertical ou de vídeo, tá. Pode ser, porque o vertical e o apagamento, né. O circuito de apagamento, às vezes, pode ter a ver com o circuito de vídeo. É... Principalmente quando é assim na tela inteira. Então, dos dois. Geralmente não é tubo, tá. Pode até ser que seja tubo, mas geralmente não é. Geralmente, quando é problema de tubo, eles ficam concentrados aqui em cima, as linhas, tá. Ela não fica assim na... Na tela inteira. Essa tela inteira, geralmente, é tubo. Tá. Ah, perdão. Geralmente, é circuito de vídeo. Nem vertical não costuma ser. Geralmente, é circuito de vídeo. Aí, aqui, o que eu tô fazendo? Eu substituí... Só pra fazer uns testes, tá. Eu substituí a saída de vídeo, que é esse cara aqui. Eu coloquei... Uma safarizinha mesmo, tá. Só pra fazer testes, tá. Porque aqui não tem muito o que vocês saem medindo. O pré também eu troquei, ó. Esse cara aí, ó. É o pré. Não resolveu. Porque, às vezes, se o pré tiver um pouco... Com pouco ganho, né. Alguma coisa assim, pode distorcer muita onda, mas... Acabou que não era o caso. E também o... 405 aqui, ó. Que é o capacitor de acoplamento de vídeo. Tá. E... Que ele acopla, né. A saída do... A... A saída da saída. Aqui é o amplificador de vídeo, né. Ele acopla a saída do amplificador de vídeo. Na entrada ali do tubo, ali, ó. Essa TV tem alguma... Tem um componentezinho aí na... Eu acho que tem um indutor e um resistor ainda, né. Além do capacitor. É importante a gente verificar também indutores. Essas... Essas situações, né. É... Mas tá tudo... Pelo que eu medi aqui, tá tudo bem, tá. E... E aí eu vou ter que ver aqui o que eu vou fazer aqui. Quando baixa o volume, ele fica só o ronco. Olha só... O cheat que eu tava fazendo aqui, gente. Eu vou... Até vou falar pra vocês. Pra vocês não caírem nessa, tá bom. Muito cuidado com o looping de terra. Eu fiz um looping de terra... Não, exatamente. É um looping de terra. Deixa de ser um looping de terra aqui, tá. Agora, ó. Ok? Tem um mini ruidozinho ali, bem... Baixinho, que é natural, tá. Pra vocês terem que nem eu falo. Essas televisões antigas, principalmente. É normal, é natural. Ela tem aquele... Zumbidinho de fundo. Mas ele não deve incomodar pessoas normais, tá. Ó. Viu só como é que tá legal? Afinal, o que que era? Era isso aqui, quer ver? Vou até desligar ela aqui um pouquinho. É... Esse barulho é porque o tubo não tá aterrado, tá. É isso aqui, ó. Isso aqui, eu tava... Na hora que eu... Soldei esse capacitor aqui, ó. Eu tava pensando que ele era alguma coisa relativa ao áudio. E o que acontece? Ele vai pro terra. Um lado vai pro terra. Esse lado aqui é terra, tá. É o terra do potenciômetro do áudio. Porém, esse capacitor, onde que ele tá ligado, ó. O que que é isso aqui? É a chave liga e desliga. Você tem que ter chave liga e desliga, né. Então, um lado vai pra rede. E eu tava fazendo o que? Da rede ligando o capacitor para o... Terra do potenciômetro. Esse capacitor, ele é ligado no terra mesmo, tá. No mesmo terra daqui. É o mesmo terra pra televisão inteira. Então, qual a diferença entre você ligar, por exemplo... Aqui no terra da carcaça. E você ligar aqui no terra do potenciômetro. Tem alguma diferença? É tudo terra. É o mesmo terra. Esse terra é o mesmo terra desse aqui. Você pode curto-circuitar eles. Não tem problema. É o mesmo terra. Inclusive, é até bom você deixar os terras sempre concentrados em um único ponto. Não em um chassi inteiro, né. Mas no chassi, você fazer um terra no chassi é bem adequado, tá. O problema daqui são os loopings de terra, né. Se você colocar o capacitor, esse capacitor aqui, você vai criar uma... Não é bem uma fuga, mas você vai causar uma tensão entre a tomada, tá. E o terra do potenciômetro. Então, como você tá jogando um terra diretamente no potenciômetro, você vai acabar passando um pouco do sinal da tomada pra esse terra aqui. Já você ligando a tomada num terra aqui do chassi, você percebe como que o terra do chassi tá mais longe, porque ele tem que dar toda uma volta aqui. Ele vai passar aqui, ó, por todo o chassi. Ele passa aqui pelo terra, liga aqui no terra, ele liga todos esses outros terras. E depois que ele vem chegar aqui, né, porque esse potenciômetro, o terra dele tá aqui, ó. Ele tá aqui, ele tá ligado aqui. Ele vem por esse fio aqui. Então, você percebeu como que esse terra do chassi tá longe desse terra aqui? Ele tá longe, né, ele tem uma certa resistência, ele tem certo um caminho. Então, quando o seu circuito, seu elétron, estiver caminhando aqui no terra, ele não vem da tomada pra cá, daqui pro chassi e lá pra tomada, não. Ele já vem daqui direto pra tomada. Assim, muito... Falando isso assim, muito secamente, tá? Muito simplificadamente. Claro, tem toda uma explicação mais bonitinha, né? Mas, vamos dizer assim, pra gente aqui, vamos ficar simplificado assim, tá? Então, o terra, a gente tem que ligar obrigatoriamente da tomada aqui no chassi. Para que qualquer... Qualquer fuga não, pra qualquer... Porque o que acontece? O capacitor, ele fica com atenção... Não passa corrente no capacitor, né? Mas, entre os pezinhos, né, vamos dizer assim, do capacitor, fica circulando uma corrente, né? Então, se a gente colocar o capacitor direto aqui, a gente vai obrigar o capacitor a carregar e descarregar por aqui. Então, a gente vai causar uma perturbação no terra do potenciômetro. Então, o elétron, antes dele chegar no capacitor, ele vai ter que passar por todo o nosso circuito, nossa sintonia, vir pra cá, chegar aqui e aí daqui fazer a compensação. Então, o elétron, ele acaba passando, andando por todo o nosso circuito de áudio. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o nosso capacitorzinho lindo, né? Vou jogar ele aqui, ó. Ele tem até um ponto aqui, que eu acho que é original, ele é aqui, né? Aqui. E aí, consequentemente, esse capacitor, ele vai começar a carregar e descarregar por esse terra aqui. que está muito mais perto da fonte e não está passando, vamos dizer assim, pelo... A gente não está induzindo uma corrente no potenciômetro. Consequentemente, não vai fazer um ruído nele, tá? Então, é isso. Uma bobeira gigante, porque esse aqui é um erro muito primário, erro de iniciante, né? Mais acontece por uma distraçãozinha aí que eu fiz aqui. Mas, a gente sabendo... Eu lembrando da teoria, né? Sabendo da teoria, lembrando ela, já me toquei que, na verdade, o problema era esse aqui. Eu vou colocar ele aqui e a gente está aqui com o nosso problema resolvido. Que bobeira, né? Fala sério. Bom, está aí. Não seja burro que nem eu e aprenda com o erro dos outros. Claro, pode acontecer de acabar com uma distraçãozinha aí. Na correria, ainda mais essa TV aqui está muito atrapalhada. A gente teve que trocar até o TV 18, né? Sempre acaba acontecendo esse tipo de coisa. Mas, está aí. Quando você tiver um problema desses aí, dá sempre uma verificada também. Nesse tipo de problema. Está em looping de terra. Tanto é que em amplificadores... Esse negócio de terra é uma coisa tão séria que circuitos que trabalham com analógica e digital juntos, né? Circuitos que têm... Aparelhos que têm circuitos digitais e analógicos críticos, eles têm terras separadas para um não influenciar no outro. Para a corrente de um que está passando em um terra, num circuito, não induzir no outro circuito, tá? E aí você, obviamente, você tem que ligar os terras em algum momento, né? Porque senão seus circuitos vão falar línguas diferentes. Aí você acaba ligando ali num ponto ali bem separado para o looping ficar concentrado, gente. Assim, por exemplo, você tem o circuito aqui analógico e você tem o circuito aqui digital. Aí você lá longe, você liga os dois e os elétrons ficam circulando aqui, ó. Você tem um pouquinho de interferência, evidente. Você não consegue eliminar 100%, mas... Você concentra os ruídos, entendeu? Tem toda uma teoria, um estudo por terras, né? A respeito de circuitos. Inclusive em amplificadores, por exemplo, amplificadores high-end, né? Geralmente, principalmente em valvulados. Porque em valvulados você tem um looping de terra muito mais forte, né? Então você acaba ligando, em amplificadores mais profissionais, né? Você acaba ligando os terras das válvulas, todos num único ponto, para que todos os terras tenham a mesma distância. É um equilíbrio de cargas, né? Que fala que tem a mesma distância. Consequentemente, você não tem realimentações. Você não tem, não. Você diminui a possibilidade de realimentação por terra, pelo terra. Mas enfim, né? Não vamos... Como eu não vou poder explicar muita coisa aqui, eu não vou ficar me atendo a esses detalhes. É só para saber que existe, tá? E esse looping de terra é bem importante. Tá bom, turma? Então deixa eu terminar essa TV aqui, que eu ainda tenho uma parte estética aqui, algumas coisas aqui, porque isso aqui não vai ficar assim, claro, né? Evidentemente eu vou melhorar algumas soldas, vou trocar alguns fios aqui e tal. E aí eu vou fechar a TV. Provavelmente eu já venho com a TV fechada, tá bom, turma? Vamos lá. Ó, turminha, só finalizando rapidamente essa TV, que eu vou ter que entregar daqui a pouco. Então ficou assim, né? Eu troquei a manutenção dela, eu troquei a chupeta também aqui, ó. E aquela chupeta, ela estava muito ruim, essa daqui, ó. Ela quebrou, né? Resseca, quebra. Achei melhor trocar, porque estava ameaçando dar uns vazamentos de vez em quando, né? No mais, trocamos também o controle de brilho. Troquei esse transistorzinho do horizontal por precaução, tá? Esse aqui, o TV18 também foi trocado, porque ele estava rachado. Estava ruim. É... Aqui o restinho dele. Troquei um outro transistorzinho. Troquei os transistors da fonte, tá? Fiz um... Uma troca aqui, ó. Fizemos também um recapzinho geral na TV, né? Aqui a gente trocou. Isso aqui é da... Acho que é da Grada, se não me engano. Agora esqueci. Mas tá aí, né? Os capacitorzinho da fonte, tudo bonitinho, ó. Bem preso. Fiz um recapzinho geral, né? Esse aqui é o do acoplamento do vertical. A gente trocou também, ó. Acabei trocando, né? Apesar que esse aqui é de poliéster, tá? Mas ele estava meio... Muito curto. Ele ficava só preso só pela solda. Achei melhor. A gente já está fazendo a troca, troca. Faz a troca aqui, né? E vamos ver como que ficou, né? Deixa eu colocar aqui o nosso videozinho. Aquele problema no áudio... Opa, esqueci de ligar na tomada. Aquele probleminha no áudio, ele... Permaneceu, tá? Não consegui ter que tirar. Eu acho que seja alguma coisa referente às bobinas, tá? Talvez. Precisaria pesquisar melhor, mas... Esse ruidinho eu acho que não. Eu acho que é natural, mas ele tem um ruído na... Parece. Tá vendo esse zumbidinho? Parece ser algo relativo à bobina, tá? É que o meu... Acho que ele está baixo o volume do meu... Fonte de sinal. Pera aí, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, rapidinho. Pronto, aumentei a minha fonte de sinal. Aí fica melhor o áudio nela. Até que aqui não está ruim. Mas é com o tempo. Isso que é estranho, né? Com o tempo ele vai piorando um pouquinho. Um zumbidinho no áudio. Mas ela tem sim, tá? Eu acabei de ligar a TV. Deve ter um zumbidinho no... No áudio. Aí, também esse tubo aqui, ele está... Iniciando um pouquinho de... Deixa eu trocar a posição do meu transmissor. Ele está iniciando um... Ixi, piorou. É que está sem antena, né? Estou usando ela sem antena. Deixa eu colocar a antena aqui, ó. Estabiliza. Ah, o tubo, ele está começando... A ficar ruim, tá? Apesar que ele está com um brilho muito bom... Deixa eu colocar uma antena, vai. Senão eu vou ficar balançando. Antena colocada. Agora sim, ó. Até que agora o som está bem bom, mas... Eu acho que conforme vai... Esquentando... Ela dá um... Um zumbidinho. Ou às vezes estava mal sintonizado mesmo, sei lá. A hora que eu fiz o teste. Ó, mas o... O tubo, ele está com um sinalzinho um pouco cansado já, ó. Tá vendo? Porque... Ah, ele já não está respondendo tão bem a... As linhas de retraço. Quando essa televisão, ela... Ela faz a... O apagamento das linhas de retraço pelo amplificador de vídeo injetando o sinal no emissor, né? Que nem a gente viu. E... Então ele já não está lá tanto, tanto grande coisa. Mas é bem sutil. Aí na gravação fica bem mais feio, né? Mas é bem sutil. Mas o brilho dela está muito bom. Principalmente depois que a gente trocou o retificador. Ela não está mais... Agora ela não perde a expansão, tá vendo? Antes ela ficava expandindo e retraindo por causa do TV 18. E... Ó, como é também o controle de brilho, ó. Como é que é, ó. Você vai rodando, ó. E a televisão ainda tem brilho, tá vendo? Aqui que acabou o brilho total da TV, tá vendo? Bem no finalzinho, ó. Tá vendo? Aqui ainda tem brilho, ó. A gente... Começando a rodar aqui, ó. Já começa a aparecer o brilho, tá vendo? Aí vai rodando, vai rodando, vai rodando. É assim que tem que ser o comportamento, tá vendo? Porque o controle de brilho é linear. Tem que ser linear. Não pode ser logaritmo. Mas está aí, né, turma? É. Essa anteninha é um problema. Ó, tá vendo o ruidinho? Beleza, hein? Acho que essa antena aqui está atrapalhando mais do que outra coisa. Agora também... A gente tem que ter um ruidinho. Ó. Acho que dependendo da sintonia, ele piora. Mas com o tempo, tá vendo? Ele vem aumentando esse ruidinho. As partes de fontes, essas coisas, a gente já fez, né? Não tem... Não é problema nessa parte. Agora aqui o controle de... De horizontal, ó. De fase aqui, ó. Operando, tá vendo? Coisa que não estava operando antes. Ficou legal a TV, mas ela tem uma TV que já não está tão saudável, né? É isso aí, né, turma? Eu vou fechar agora e vou devolver a TV. Deixem aí os seus comentários, se vocês gostam desse tipo de TV, se acham legal, né? TVzinha branca e preta. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.